E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais duas novas obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. A primeira na BR-472 no Rio Grande do Sul, que foram entregues mais 10 quilômetros de pista restaurada. A outra é na BR-135 no Piauí, que foi feito o alargamento de plataforma de 51 quilômetros da rodovia federal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui um agradecimento muito mesmo, especial, a todos os novos amigos aqui do canal. Hoje eu acordei e estou feliz pra caramba que batemos a marca de 468 mil novos amigos aqui no canal. Muito obrigado mesmo pela confiança e carinho aqui no canal. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. E começando aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, na BR-472. Mas antes vamos dar uma olhadinha no mapa, onde é o trecho, onde foi feita a obra. E também vamos ver como era a pista antes da restauração. O DENIT entregou nesta semana os primeiros 10 quilômetros de pista restaurada da BR-472 Rio Grande do Sul, em Itaqui, entre o quilômetro 509 e o quilômetro 519. As equipes da autarquia iniciaram os serviços em junho. A via é fundamental para a economia gaúcha e em especial para o escoamento da produção nacional. Os serviços fazem parte do contrato de restauração e manutenção, que prevê a recuperação de mais de 106 quilômetros, entre o quilômetro 404 e o quilômetro 510 da rodovia federal, que devem ser concluídos até meados de 2022. O DENIT entregou o quilômetro 510 da rodovia federal, E saindo aqui do Rio Grande do Sul, pessoal, vamos diretamente para o Piauí, lá na BR-135, onde o DENIT liberou no dia 12 sábado mais 51 quilômetros de alargamento de plataforma. Antes a rodovia federal contava com 6 metros de largura. Hoje, depois da restauração, foi feito o alargamento com 12 metros agora, trazendo muito mais segurança para nós. O DENIT entregou no sábado, dia 12, 51 quilômetros de alargamento de plataforma na rodovia federal, no trecho entre São Gonçalo do Gurgueia, no quilômetro 539, a Corrente, no quilômetro 590. A rodovia, que apresentava uma plataforma de 6 metros, foi alargada para 12. Foram feitos melhorias nos dispositivos de drenagem, sinalização horizontal e serviços de conservação. A execução dos acostamentos teve início em junho, com a conclusão da sinalização horizontal em novembro, contemplando o trecho de São Gonçalo do Gurgueia até Corrente. A BR-135 Piauí é longitudinal, que corta o sul do Piauí ligando a Bahia. é considerada a espinha dorsal dessa região, reconhecida pelo papel de produtora e exportadora de grãos, sendo fundamental ao agronegócio, além de ligar regiões centro-oeste, sudeste e sul ao estado. A BR-216 Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? E os nossos novos amigos do canal. Cristina Leal, Marcos Almeida, Luciano Paulino, Eliott HD, Alberto Henrique Castro, Janira, Edibal Nascimento, Cleiton Fonseca e Joab Moraes. Meu, muito obrigado pela confiança aqui no canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto, mas antes eu deixei o vídeo melhor para o final. Para quem gosta da nova ponte do Abunan e que está acompanhando o passo a passo, o nosso amigo David Becker tem um vídeo especial, exclusivo da nova ponte do Abunan. Eu vou deixar agora para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.